A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Sem receber nenhuma parcela dos salários de setembro, os policiais civis do Rio Grande do Sul decidiram em Assembleia Geral partir para a greve como forma de pressionar o governo do Estado. A mobilização começa na próxima segunda-feira, 9 de outubro, e segue até o dia 17, ou até que o governo integralize a Folha. De 11 de outubro, uma nova Assembleia deve validar o andamento do movimento. Veja mais em sul21.com. Duas idosas furtaram roupas de uma loja na rua Júlio de Castilhos, em Camacuã. Conforme o levantamento do proprietário do estabelecimento, as idosas com a ajuda de um comparto afurtaram 6 calças jeans, 3 blusas de renda, 10 vestidos femininos, 3 camisetas de malha, 6 shorts jeans e 2 coletes femininos. O fato foi registrado na Polícia Civil de Camacuã que investiga o caso. Veja mais em blog.juares.com. Produtores furais da região e Estado chegaram a um acordo sobre o arroio velhaco. Durante a reunião, ficou decidida a renovação de uma portaria coletiva. Nela está condicionada a apresentação de plano de recuperação do arroio, substituição dos represos construídos no leito por barragens de nível que permitam a manutenção de uma vazão suficiente para a preservação ambiental e a utilização da água por outros usuários, além do desasferamento do arroio e monitoramento da água. Veja mais em acusticfm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site. www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br